Como vai? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre a relação que existe entre intestino, depressão e ansiedade. Se é que existe relação. Primeiro de tudo, o que descobriu-se é que nós temos dentro do nosso intestino aproximadamente 10 trilhões, não é 10 bilhões, é 10 trilhões de bactérias. É um número quase incalculável. E é por isso que eu sempre chamo as nossas páginas, tanto do Facebook como do YouTube, de planeta intestino. Porque todas elas moram dentro do nosso organismo e isso se torna o planeta mais populoso do mundo. Então o nosso intestino é um planeta, um planeta habitado por 10 trilhões de bactérias. E descobriu-se que o nosso organismo todo tem apenas 10 trilhões de células. Que coincidência, né? Bem quase igual ao número 10 trilhões de células para 10 trilhões de bactérias. Obviamente é um número aproximado, com desvio padrão, mas é 10 trilhões para células e bactérias. Ou seja, tem a mesma quantidade. Então os cientistas, os estudiosos, principalmente de Harvard, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, da Universidade dos Estados Unidos de Colorado, da Universidade da Irlanda, começaram a pesquisar e ver que essas bactérias têm que ter alguma importância, porque elas têm grande quantidade no organismo. E aí começou-se tantos estudos a descobrir que elas não são só responsáveis pela digestão, que elas são responsáveis por quase todo o nosso metabolismo e em relação delas para o bom funcionamento de quase todos os órgãos do organismo. E principalmente também, hoje em dia, relacionado e falado em relação ao nosso humor, ao nosso sistema nervoso central, ao nosso emocional. Descobriu-se que o nosso intestino tem uma rede de neurotransmissores tão grande quanto o cérebro. E descobriu-se também que ele produz mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do que o próprio cérebro. Chegando-se a dizer que 90% da serotonina do corpo é produzida pelo intestino. E antigamente sempre se achava que ela era produzida quase que exclusivamente pelo cérebro. E por causa dessa grande quantidade de rede de neurotransmissores, de enervação, que hoje em dia se diga-se que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ou mais tecnicamente falando, ele é o segundo centro de controle do nosso organismo. O primeiro é o cérebro. E o nervo que faz a conversa entre o cérebro e o intestino chama-se nervo vago. Que é um nervo muito importante, que é um nervo que sai da base do crânio. E ele é responsável por muitas funções. E uma delas é a parte da frequência cardíaca. E a interlegação principal entre o intestino e o cérebro é através desse nervo chamado nervo vago. Então a partir desses estudos começaram a chegar a algumas conclusões. Primeiro deles, um doutor chamado doutor Philip Burnett, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em 2016, ele fez um estudo muito interessante. Ele pegou um grupo de pessoas e durante quatro semanas, durante apenas um mês, ele fez uma reposição um pouco acima da média de pré-bióticos e de probióticos. E dosou elas, antes de começar o estudo, a dosagem de um hormônio chamado cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. E quatro semanas depois, ela fez a mesma dosagem do cortisol nessas pessoas. E mostrou que em todas delas, estava significativamente estatístico, mais baixo o nível de cortisol. Ou seja, baixando o nível de cortisol, vai baixar o nível de estresse. E sabe-se que os níveis de cortisol elevado está relacionado com depressão. Então se nós baixarmos o nível de cortisol, a chance de dar depressão, ou de uma depressão se manter a níveis moderados, a profundos, é maior. Então é interessante sempre estar com o nível de cortisol baixo. E ele viu que se repor pré- e probiótico, diminui cortisol, diminui chance de depressão. Um outro estudo interessante de 2012 na Irlanda, na Universidade de Cork, na Irlanda, eles fizeram o seguinte, eles reporam probióticos através de iogurtes fermentados, mais enriquecidos com probióticos, com essas bactérias que são benéficas para o nosso organismo. E eles também fizeram dosagens antes e depois do ácido gamma-aminobutírico, que é o GABA, que a gente chama, e ele notou que no final do estudo, todas as pessoas estavam com o nível de GABA, esse nível de ácido gamma-aminobutírico, elevado. E esse GABA, sabe-se que quanto mais elevado está, menor a ansiedade e maior a disposição. Então, se nós elevarmos o GABA, as pessoas vão se tornar mais dispostas para o trabalho, mais dispostas no seu dia a dia, mais dispostas na família. E quanto maior o GABA, menor a chance de ansiedade. Então, notou-se que você repondo essas substâncias, você vai aumentar o GABA e você com isso vai diminuir a ansiedade. Entendeu? Resumindo, o estudo do Dr. Philip Burnett, notou que repor pré-iprobiótico diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E no estudo da Universidade de Cork, na Irlanda, notou que você repondo isso, aumenta os níveis de GABA, que é o hormônio que faz diminuir a ansiedade e faz a pessoa diminuir a apatia, fica mais disposta. Isso é tudo muito interessante. E esse Dr. Philip Burnett, ele está sugerindo que surge-se um outro termo chamado psicobióticos. Porque nós conhecemos pré-biótico, pró-biótico, simbiótico, pós-biótico. Agora o Dr. Philip quer sugerir um termo chamado psicobiótico. Por que ele quer dizer com isso? Porque se você manipular, mudar a tua flora intestinal, ou um nome mais bonito chamado a microbiota intestinal, você estará mexendo no sistema nervoso central e melhorando doenças mentais, entre elas a ansiedade generalizada, os transtornos bipolares, a depressão profunda, entre outros que os psiquiátricos poderiam falar melhor do que eu em relação a isso. Entendido? E nós sabemos também que essa alteração da flora intestinal está relacionada com muitas outras doenças. Claro que o objetivo aqui é nós falar em relação a ansiedade e depressão. Então, se você não melhorar a flora intestinal, você terá mais chance de ter obesidade, alergias de pele, que é a dermatite atópica, relação com diabetes, cada vez mais os estudos estão demonstrando isso aí, até alguns tipos de tumores, lesões cerebrais, até doenças de Parkinson estão relacionando com a alteração da microbiota intestinal. Resumo do vídeo. Você tem que organizar a tua microbiota intestinal. Você tem que ver o vídeo que temos nosso aqui no Planeta Intestino, onde dizia o Dr. Fernando Lemos, de por que eu uso probióticos diariamente, que é um relato meu, próprio meu, por que eu faço a reposição diária de probióticos. E esse também é outro vídeo que fala sobre pré-biótico, probiótico, simbiótico, pós-biótico, aqui também, no YouTube. Então, você entendeu que tem relação direta da depressão e ansiedade com a alteração da microbiota intestinal. Eu agradeço a atenção de todos. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Açure também o sino, o sininho que tem aí, que você vai receber em primeira mão avisos de vídeos novos. E se você puder curtir aqui, nos ajuda bastante. E até um próximo vídeo.